Olá, eu sou o professor Eden Rodrigues e criei justamente esse curso para você, que assim como muitos alunos se identificam com renda extra-universitária. Todos os dias, ao me deparar com os corredores da faculdade, encontrava alunos vendendo doces, bolos, cupcakes, geladinhos. E ao sair na porta da faculdade, encontrava alunos vendendo arroz frito, galinhada e sempre perguntava para esses alunos se realmente isso compensava e a resposta era sempre a mesma. Professor, eu tenho que complementar a minha renda para então conseguir pagar a minha faculdade, porque afinal de contas eu trabalho durante o dia e estudo durante a noite e produzo os meus produtos, às vezes de madrugada. E eu sempre perguntava para eles, mas em que tempo de sol para estudar? Professor, às vezes nos finais de semana e feriados nós fazemos o possível para estudar. E muitas das vezes eu percebia que esses alunos não sobravam tanto tempo para estudar. Mas, no entanto, eles necessitavam disso justamente porque complementavam a sua renda de forma que muitos até conseguiam pagar as suas faculdades apenas fazendo renda extra na faculdade. Então, com a minha experiência, eu já fazia vendas pela internet, eu já buscava fazer cursos pela internet e buscando toda a minha experiência e algumas situações que eu fui aprendendo e agregando durante os vários anos como professor, que já aplicava cursos pela internet, eu desenvolvi um método exclusivo aonde o aluno vai ter a oportunidade de fazer a sua renda extra de forma online, com o auxílio apenas de um smartphone, tá bom? E ou um computador, como ele preferir. Porque muitas das vezes o aluno não tem um computador, né? Eu já me deparei com essa situação e o aluno tem um smartphone. Então, você também pode fazer esse curso buscando aí desenvolver uma renda extra porque eu vou ensinar como você faz isso, tanto pelo computador quanto pelo smartphone. Ok? E a partir de então, esse curso, a única coisa que você vai precisar é de um tempo para estudos é por isso que eu desenvolvi esse método justamente no período das férias acadêmicas aonde você vai ter a oportunidade de desenvolver a sua renda extra de forma online aplicando aí duas horas do seu dia para estudos que vão se estender aí durante os próximos 30 dias e depois disso, colocar o seu computador para vender de forma online fazendo aí uma renda extra de R$50 a R$150 por dia. Olha, tem alunos que conseguem até mais, tá bom? Esse é um método já validado, aonde eu mesmo apliquei para mim, primeiramente e depois apliquei para alguns outros alunos e a variável justamente é você entender todo o processo que eu vou ensinar de forma bem simples, eu explico todo o passo a passo e você vai ter condições de fazer venda todos os dias pela internet usando as ferramentas das suas redes sociais juntamente com um computador ou um smartphone então parabéns para você que chegou até aqui clique no link que está aparecendo aqui embaixo ou em algum lugar aqui nesse vídeo e você vai conseguir acessar todo o nosso conteúdo como eu explico passo a passo, como o aluno vai desenvolver as suas redes sociais de como o aluno vai encontrar os produtos já prontos para vendas na internet e como ele vai aplicar isso para ter êxito e renda extra todos os dias, tá bom? Então, esse curso ele vai durar 30 dias e é justamente durante esses 30 dias que o aluno vai ter o acesso às aulas então as aulas da primeira semana, as sete primeiras aulas serão liberadas porque é uma aula para o aluno executar durante o dia a aprender, a desenvolver técnicas, muitas das vezes o aluno vai ter dúvidas então nós temos o nosso grupo secreto no Telegram e eu vou ensinar você o passo a passo como trabalhar as mídias, como fazer os seus processos para que você venha definitivamente complementar a sua renda em 50 a 150 reais por dia como eu falei, tem alunos que fazem muito mais e tem alunos que justamente, eles fazendo a conta de quanto eles ganham num emprego tradicional e fazendo esse curso, eles aprendendo essa técnica de vendas justamente, se você multiplicar entre 50 e 150 reais por dia colocando uma média de 100 reais por dia em um mês aplicando esse conteúdo de forma bem simples e bem básica vendendo 100 reais por dia, você já ganhou 3 mil reais em um mês então, tem alunos que nessa renda ele consegue pensar poxa, se eu fazendo isso de 2 a 3 horas por dia conseguir 3 mil reais imagina se eu aplicar toda a energia que eu gasto no meu serviço fazendo somente este complemento de renda ele consegue retirar muito mais do que isso e é justamente isso que eu ensino pela internet e é um processo que não interfere no seu dia a dia não interfere nos seus estudos pelo contrário, você vai ter muito mais tempo para estudar você vai ter muito mais tempo para dedicar e uma renda extra que muitas das vezes você não conseguiria fazendo vendendo da forma tradicional como você já está acostumado a fazer na faculdade então, se você se identificou com esse produto clique agora e a oferta é por tempo limitado é justamente nesse período de férias acadêmicas em que o aluno pode se dedicar e quando ele voltar ao período acadêmico ele já esteja aplicando tudo isso para que ele venha ter tempo de qualidade para os seus estudos e também para a sua família tá bom pessoal? Um grande abraço te encontro do outro lado